Pelo menos 100 porções já prontinhas para essa venda, para esse tráfico, com esses dois suspeitos presos. Eles foram presos no Jardim América, a gente estava contando que o disfarce era esse. Um deles realmente é cadastrado como motorista de aplicativo, mas aquilo só servia ali para poder disfarçar o crime, disfarçar o tráfico. O outro que ia atrás como se fosse passageiro, ele ia já com aquele caderninho na mão, Silvia. Já sabendo aonde ele ia fazer a entrega, a encomenda de quem, e no caso de uma abordagem, apresentavam um documento, estariam acima de qualquer suspeito. Eu estou aqui ao lado do doutor Fernando Gama, da DENARC, para falar como é que foi que a polícia chegou, né, doutor? Boa noite. Houve uma denúncia, eles já estavam levantando suspeita e rodando sempre, como foi? Isso, tudo originou-se a partir de uma denúncia, né, no nosso disco e drogas, né, e a partir daí as equipes policiais passaram a monitorar esses indivíduos, né. Então, percebeu-se que realmente eles andavam sempre o motorista, né, e o indivíduo parceiro dele no banco de trás, simulando e está realizando uma atividade, né, lícita. Mas, na verdade, a gente percebeu que no momento que a gente estava monitorando, ele se encontrava com vários indivíduos e repassava algo para esses indivíduos. Até que na data de ontem a gente foi possível abordar esses indivíduos e com eles foram encontradas várias poções de cocaína já embaladas, prontas para comercialização. Eles já tinham alguma passagem, doutor? Não tinha passagem. Não tinha passagem por tráfico, não. Então, essa foi a primeira vez e a gente vê que muitas vezes eles acabam saindo, né, com facilidade da cadeia, mas tomara que não, né? O ser primário tem toda a lei a favor deles, mas a gente está atento a esse tipo de situação, tanto que nos últimos meses, né, foram várias pessoas, né, traficantes, utilizando-se dessa atividade ilícita para perpetrar o tráfico de drogas, mas está chegando as denúncias, a gente tem trabalhado e prendido esses indivíduos. A gente já mostrou aqui, né, aqueles que se fazem passar também por entregadores de comidas, né, nesses aplicativos também com moto, agora com carro também, já não é novidade, né? Não é novidade. Foram várias prisões nos últimos dias, né, em relação a essas pessoas que utilizam, assim, dessas atividades listas para perpetrar o tráfico. E a gente vê nas imagens aí, né, chama atenção, já estava tudo embaladinho na casa de um deles, né, tinha balança, tinha essas embalagens, esse material para já deixar tudo separadinho, então eles já tinham a clientela toda pronta? Em toda a clientela, eles já têm pessoas que, por meio até de um smartphone, já fazem a encomenda dessa droga, eles marcam determinado local e vão entregá-las. Mas, infelizmente, né, a sociedade está atenta a isso e está comunicando às polícias, né, para que hajam contra essa atividade perniciosa. Ali a gente vê, né, tinha droga escondida na carteira do motorista e dentro do carro também? Dentro do carro, no local, no compartimento onde está a caixa de fusível do carro, tinha bastante droga e na residência dele também. Foi localizado balança de precisão, tinha maquinazinha que eles passavam, né, como forma de efetuar o pagamento pela aposição da droga. Passando até cartão, nesse caso? Passando cartão, no caso. Olha só, Silvia, olha o ponto, né? Usando toda a estrutura, né, para perpetrar essa atividade de traficância. Olha só, é o ponto que chegou, né, a profissionalização, né, a profissionalização, né, a maquininha de cartão para comprar o quê? O que você comprou com isso aqui? O que será que eles colocavam, né, na razão social, lá na venda? O que será que aparecia? É, ó, eu não sei, mas quis funcionar há muito tempo, está funcionando. E eu vou falar, a polícia nunca trabalhou tanto na vida. Deus me livre e guarde, viu, gente?